É Contigo É Contigo É Preciso É Contigo É Contigo É Contigo É Contigo É Contigo Se queres, se queres, se queres, se queres, se queres Sei que é contigo Eu me sinto bem Confuso no que digo Mais do que o convém Bebo e fundo demais agora Perco rumo se vais embora Para te ser sincero, se queres, eu quero Se perdeu doce, vês não estou, aliás, estou no limbo Com quem cai do cima e vai ao fundo Sei que não sou o melhor do mundo Permanentemente, sempre à frente, és diferente Trascendente, consciente, independentemente, recicente Minha sina, vou-te o porto a aginar Liberadamente, agora que está quente e mais deficiente É certo o que me medir O que me medir é sobre ti É sobre ti Se queres, se queres, se queres, se queres Eu me sinto bem O que me medir é sobre ti Ok, ok Se queres, estou a dançar Eu quero isso, eu quero amar Se quero, estou cansado Mas todos adentro eu quero amar Se queres, eu quero, se queres, eu quero Se queres, eu quero amar Se Deus, espero, ser-te em mim Se queres, se queres, eu quero amar Muito frio, tu sabes que não faz bem Tu não faz bem, tu não faz bem Tu sabes o que te faz bem, o que me faz bem, o que nos faz bem É verdade, estou tão lento e só quero sair Se queres, eu quero